Veja como passando o saponáceo cremoso e esfregando com o bombril como a mancha de canetinha vai saindo. Dá um pouco de trabalho, você tem que esfregar bastante, mas eu acho que já dá para ver que ela vai clareando. Aqui onde eu estou esfregando não é a parede, a parede eu já limpei. Aqui é o portal da porta, é uma tinta diferente, né? Na parede é a tinta lavável e aqui é uma tinta acrílica. Mas ó, dá para ver perfeitamente como limpou. Lucasono, número 3